Bom, continuando com as nossas tentativas de construir uma árvore balanceada, a gente percebeu que um problema com a árvore perfeitamente balanceada é que elas têm uma restrição em relação à quantidade de elementos que ela possui. Então, se a árvore for binária, uma árvore perfeitamente balanceada, ela tem que ter um número de nós que é uma potência de dois. Então, eu não posso construir uma função de inserção que insere um elemento. Eu tenho que inserir a quantidade de elementos que permite que ela mantenha a propriedade de ser balanceada. Então, eu não tenho uma forma muito simples de fazer uma inserção. Ou frisando, a inserção de um elemento apenas é proibida. Mas a gente pode tentar relaxar um pouco essa restrição, né? Para que a gente consiga construir árvores que sejam próximas de um balanceamento perfeito, né? Sem que tenha essa restrição da quantidade de nós. Então, vamos construir uma árvore em que a gente tem o seguinte, a profundidade dos ramos da esquerda e da direita podem diferir em até um elemento, né? Então, se a gente olhar aqui, deixa eu desenhar algumas possibilidades. Então, eu poderia ter isso aqui, né? Uma árvore que só tem um nó. Eu posso ter uma árvore que tem apenas... Peraí... Apenas dois nós. Então, veja que a diferença da profundidade do nó à esquerda do 3 e da direita tem uma diferença de 1 em uma unidade, né? Então, a profundidade do nó 1 é 1. E a profundidade do nó à direita é 0. Então, 1 menos 0 tem a diferença de 1. Está ok, né? Está funcionando. Posso colocar mais esse aqui, né? Continua do jeito que a gente está querendo. Posso acrescentar mais um carinha aqui. Vamos colocar um 4 aqui. Vamos ver se ainda mantém a propriedade. Qual que é a profundidade aqui do 3, né? 1, 2. E a do lado direito? 1. Então, 2 menos 1, 1. Perfeito, né? Então, vamos lá. Aqui no nó 1, qual que é a profundidade à esquerda? 1. E a direita? 0. Pronto. Do 2 é 0 e 0. Então, está tudo funcionando como deveria, né? Então, relaxando esse tantinho de nada, essa restrição, permite que a gente monte árvores com qualquer quantidade de nós, né? E mesmo assim, ela fique próxima de um balanceamento. Por que é tão interessante a gente ter uma árvore próxima de um balanceamento perfeito? Porque isso minimiza a quantidade de nós que a gente precisa atravessar para chegar no nó folha. E se a gente pensar no contexto que essa árvore ainda é uma árvore de busca, ou seja, eu sei que todos os elementos à esquerda são menores que os elementos da direita, eu consigo fazer uma busca, né? Com complexidade log de M. Tá? Então, isso torna a busca mais rápida do que fazer uma busca simplesmente linear. Então, esse é o nosso interesse em ter que construir uma árvore próxima de um balanceamento perfeito. Então, vamos construir essa árvore. Vamos pensar aqui como que a gente vai definir. Eu vou criar, primeiro, a estrutura da árvore, né? Então, vamos chamar de I3, o I de imperfeita, né? Não confunda com os produtos da Apple. Que ela vai ter também, da mesma forma que anteriormente, que é a G3, né? A e N. O A é o tipo que ela guarda. E o N representa a nossa profundidade, né? E aí, ela vai ser, ou ela é vazia, né? E nesse caso aqui, eu tenho que ela tem profundidade zero, né? Ou ela tem um nó. Pera aí, que eu não estou chamando de vazia, é folha, né? Ou é uma folha, ou é um nó interno. Que o nó interno formado por um carinha à esquerda, um elemento do tipo A, um carinha à direita, né? E isso formaria uma árvore, né? Que tem valores do tipo A e vai ter uma profundidade P. Então, vamos olhar para isso daqui. Vamos ver o que está faltando para a gente definir aqui. O que a gente fala é o seguinte, olha. O ramo da esquerda tem profundidade M, o da direita tem profundidade N, e o nó formado por essa unificação vai ter profundidade P. Só que eu tenho que garantir que M e N diferem de apenas um, né? Então, eu posso ter a situação em que M e N são iguais, M é maior do que N em uma unidade, ou N é maior do que M em uma unidade. E o P, ele tem que ser o sucessor do maior valor entre M e N, né? Então, eu tenho essa condição aqui. E eu tenho que capturar tudo isso no nosso sistema de tipos, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos criar um data balance. Qual que vai ser a ideia desse data balance? Eu quero que ele capture exatamente, né, o... Qual é a condição atual que a gente está observando? Se M é igual a N, se M é N mais 1 ou se M é M mais 1. Então, eu vou capturar isso daqui. Então, o data balance, né, ele vai ter três tipos, ABC. Vocês vão reparar que isso aqui, por enquanto, não vai funcionar como a gente queria, mas tudo bem. E a gente vai falar o seguinte, olha, ele pode ser equilibrado, né, quando os três tipos são iguais. À esquerda, quando o primeiro, né, é 1 mais que o segundo. E aqui à direita, quando eu tenho essa situação. O que representa cada um desses valores aqui? Bom, para o nosso caso daqui, eu quero que esse primeiro parâmetro de tipo represente a altura, a profundidade M. Esse segundo parâmetro, a profundidade M. E esse daqui, o parâmetro C, represente a profundidade P. Ou seja, o que eu estou falando aqui é, eu tenho três casos. Todos são iguais, né, a esquerda e a direita são iguais, então, são iguais a A. E como consequência, o P é igual a A. Eu tenho que, o segundo caso em que o M é maior que N em uma unidade, como consequência o P, né, vai ser S de A. O P que eu estou falando aqui, na verdade, é representando o máximo entre as duas profundidades, né. E aqui, então, ficaria a nova profundidade como sendo S de P, né, o sucessor de P. E, finalmente, a última aqui. Fala, olha, o lado N, né, ele é maior do que o lado M em uma unidade, como consequência também aqui, vai ser S de A, né. Então, é isso. Então, é isso que eu quero aqui para esse meu tipo, né. E aqui, eu tenho que colocar essa informação, né. Então, eu tenho que embutir aqui no meu tipo, essa informação aqui, né. Ao invés de P, vamos chamar O, né, para dar sequência M, M, O. Faz mais sentido. Vamos lá. Então, eu vou colocar um balance M, N, O. E esse balance é o que vai especificar, né, qual é o caso que eu estou tratando. Se é o caso E, L ou R, né. Então, vamos salvar aqui. É, ok. Deixa eu abrir uma telinha aqui. Tipos. E vamos ver se ele aceita essa definição. Aceitou, né. Então, por enquanto, está tudo como deveria ser, né. Eu posso também deixar mais claro aqui, colocando uma assinatura do tipo, né, que eu estou querendo criar. Isso aqui, ele já sabe inferir o tipo de A, o kind de A, B, C, porque se eu estou usando um S, A, ele sabe que só pode ser NAT, né. Mas eu posso também deixar claro isso aqui, né, usando a assinatura. E um kind aqui, asterisco. É bacana você colocar desse jeito também, porque você bate, olha, você sabe exatamente o kind que você está trabalhando, né. Deixa eu ver se já está tudo habilitado, o que precisa habilitar. Ok, está funcionando. Deixa eu ver se eu estou vendo a parte certa aqui. Recursivo, está certinho. Então, vamos lá. Então, legal. Então, deixa eu tirar essa janelinha daqui. Então, por enquanto, né, a gente tem já o nosso tipo, que é uma árvore balanceada imperfeita. E eu embuti aqui uma regra, né, do balance que permite capturar essa ideia do que a gente quer, né. Vamos ver, vamos ver algumas coisas, alguns exemplos de árvores, né, que eu posso ter. Vamos chamar aqui de IT. IT é igual I-LIF. Pronto, né. E aqui fala, olha, I-LIF é um I-TRI-A-Z. Perfeito, né. Agora, vamos colocar um IT2, né. Vamos chamar de 1, 2. IT2 vai ser INODE, I-LIF, né, vamos colocar o 2 aqui, I-LIF novamente. Eu preciso de um balance agora, né. Qual que é o balance disso aqui? Bom, ele já dá, inclusive, a dica aqui pra autocompletar. O nosso balance só pode ser Z, Z e um O, né. O O aqui também é Z, porque os dois são iguais, só pode casar com o nosso Ezinho aqui. Então, a gente coloca um Ezinho, né. O Ezinho e pronto. Então, aqui a gente já tem a nossa árvore, que é uma árvore de inteiro com profundidade 1. Perfeito. E T3, vamos lá. E T3 vai ser o seguinte. É, vai ser um INODE. Legal. À esquerda, vamos colocar o IT2. Vou colocar um 3 aqui. E aqui um I-LIF. E o que ele está falando aqui? Olha, o nosso balance agora, ele fala, bom, o da esquerda é 1, né, SZ é 1, o da direita é Z. Então, se é 1 e 0, então, eu estou nesse caso aqui do L, né, que é S de Z, Z, S de Z. Então, põe um L aqui. Pronto. Enquanto ele não reclamar, beleza. Vamos colocar aqui agora um IT4. Vamos ver. Agora, vou fazer o contrário aqui. I-LIF, 4, IT2. O que ele fala agora? Bom, agora o balanço é Z, SZ. Então, é Z, SZ, SZ. Então, é esse caso R aqui, né? Veja aqui, ó. Vou salvar aqui. Enquanto ele não aparecer mensagem de erro, está funcionando. Enquanto ele deduzir o tipo da árvore, está certo, né? Agora, vamos tentar criar aqui um IT5, que vai ser inold, IT3, 5, e LEAF. Hum, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, agora o meu balance fala, tem que ser um SSZ, Z. Eu não tenho esse caso aí. Vamos testar. Vamos colocar um I. Vamos ver o que acontece. Puts, ó. Deu erro, né? Aqui ele está falando. Estou esperando um tipo balance SSZZZ, mas o tipo que você me passou é um SSZ, SSZ, SSZ. Então, não dá certo isso aqui. Vamos pôr um L. E agora? Hum, também não funciona. Ele está, quando você fala L, ele quer um SSZ, ZSZ. Mas você tem um SSZ, ZSZ. E o R? O R também não funciona, né? Mesmo motivo. Então, veja só. O que ele está falando aqui é, você não tem uma regra para o balanceamento da árvore, que comporte uma árvore cuja profundidade do ramo da esquerda e direita seja maior do que 1. Então, isso aqui eu não posso criar. Né? Legal. Então, olha só. Agora, o meu tipo, ele me impede de construir árvores que fogem da regra que eu defini. Né? Ótimo. Perfeito. Perfeito. Então, era justamente o que eu queria. Legal. Então, a gente conseguiu construir uma regra relaxada, né? Obviamente, a gente vai ter um encargo maior que a gente vai ter que carregar esse ELR para cada nó que a gente criar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E essa marcação, a gente pode chamar ela de uma prova, né? É como se a gente estivesse provando quando eu construí uma árvore que ela possui um dos balanceamentos permitidos para essa árvore. Então, toda vez que eu coloco uma marcação dessa no nó, eu estou provando que ela está correta, né? E ela vai verificar, o compilador, né? Vai verificar essa prova tentando casar o tipo dessa marcação com o tipo dos nós da esquerda e da direita. Né? Então, por isso que o compilador consegue verificar se a tua construção está correta ou não, né? Você tem uma forma de de mostrar para ele que sim, está funcionando, né? Isso aqui está correto. Então, legal. Então, vamos tentar agora construir as funções que a gente já construiu anteriormente, né? Então, vamos construir primeiro um tree-eye-to-proxy, né? Vamos fazer aquela mesma construção que a gente fez aqui em cima. Deixa eu pegar aqui, né? A gente tinha essa tree-to-proxy, né? Para fazer isso daqui. Vamos ter que fazer uma específica, né? Para essa outra árvore aqui. Vou copiar esses três aqui porque esses três são extremamente similares ao que a gente tem. Então, vamos lá. Vou chamar ela de tree-eye-to-proxy. ela vai ser um e-tree, né? Então, vamos ver. Isso aqui já sumiu do probleminha. E agora, a profundidade de um certo nó dessa árvore ela é simplesmente chamar essa função, né? Junto com o nat-to-int. Veja. Muito simples, né? É só fazer uma adaptação ela é exatamente igual a da árvore G. Então, não mudou nada. Agora, o top-i, né? O top-i também é a mesma coisa, né? Da mesma forma, quando eu coloco aqui que essa árvore tem uma profundidade S, eu descarto que existe um nó vazio que eu vou passar um nó vazio como argumento. Então, a única diferença vai ser que eu tenho que colocar esse underline aqui que representa a nossa prova. Eu posso até chamar de P de prova, né? Mas não é usado então eu poderia colocar tudo o underline aqui exceto o X. Então, de novo, eu tenho aqui um nó e eu retorno o X. E o mirror, né? O mirror é a mesma coisa. Vamos lá. Elif, elif. Deixa eu mudar isso aqui também. Ok. Quer dizer, a mesma coisa quase, né? Porque agora a gente tem o problema da prova. Tem uma prova aqui. Vamos ver se funciona, né? Então, vamos lá. Vamos colocar um inode mirror in. Opa. Então, vamos lá. Mirror ir. Mirror ir. E a prova, né? Colocar a prova aqui. Então, vamos ver. Será que a compiladora aceita isso aqui? Hum, não aceitou, né? Por que que não aceitou? Bom, vamos pensar. Já que não aceitou, qual que é a ideia para a gente desenvolver usando os tipos para ajudar a gente? Vamos destrinchar os casos. O P só tem três casos, né? Então, vamos lá. Se aqui for E, significa que tanto a profundidade da esquerda como da direita são iguais. Se eu trocar o filho da direita pelo filho da esquerda a profundidade vai continuar sendo igual. Então, aqui no final vai ser um E, né? Vamos colocar o caso do L agora. Se o caso é L eu tenho o quê? O filho da esquerda tem uma profundidade uma unidade maior do que o filho da direita. Quando eu fizer a troca a profundidade maior vai ficar na direita, né? Então, aqui que está o problema. Eu não posso simplesmente passar o mesmo P que aqui nesse caso ele muda, ele vai para R, né? E veja que interessante, né? Ele conseguiu perceber isso e avisou para a gente olha, cuidado, né? Não está certo isso daqui. E agora, finalmente, né? O caso que é R vamos ver aqui o que está falando, olha o tipo não está casando de novo aqui, né? Claro, aqui tem um probleminha que a mensagem de erro muitas vezes não é muito simples de você ler entender e conseguir deduzir o que você tem que fazer, né? Mas vamos olhar aqui, olha ele fala o seguinte eu estou esperando um i-tri-a-n mas o que você está me falando é que eu vou gerar um i-tri-a de s-s-n-1 né? Na expressão inode, mirror-i-r, mirror-i-l e um r ali porque o que acontece? Quando você falou aqui essa prova daqui do noto-al é um r você sabe que a profundidade da direita é um s de n quando você coloca a direita aqui você sabe que a profundidade agora do nó da esquerda é s de n como consequência se você fala que aqui é um r você sabe que isso daqui vai ser um s de n o da direita nova direita vai ser um s, s, n e o maior deles vai ser um s, s, n então vamos escrever aqui para ficar mais claro né? Então olha só o nó atual né? é um r isso significa que eu tenho um n, s, n, s, n ou seja o l vou colocar assim para representar o l é igual a n o r é igual a s, n e o máximo entre os dois é s, n beleza né? porque esse é o significado do r r fala olha está pendendo para a direita quando você constrói esse nó né? em que o da direita o nó da esquerda passa a ser o antigo da direita eu tenho isso daqui né? então o novo nó da esquerda é um s, n o nó da direita agora vai ser um n como eu coloquei um r ele vai falar pera o r significa que eu tenho o nó da esquerda que no caso atual é s, n o nó da direita vai ser um a mais que o nó da esquerda então vai ser s, s, n e o máximo entre esses dois é um s, s, n né? então quando você coloca um r nesse ponto aqui é isso que ele está entendendo que vai acontecer né? ele fala peraí mas está errado isso não é bem isso aqui que acontece na verdade a regra tem que ser outra né? então vamos lá vamos apagar isso daqui e vamos ver o que ele fala aqui olha bom eu estou esperando um i3a de n né? e na verdade o que você tem é uma função que está esperando um balance e retorna um i3 a, s, o, zero né? então ele não consegue deduzir bem o que eu tenho que colocar aqui então nesse caso não tem muito o que pensar né? só pode ser o l porque a gente sabe que só pode ser o l mas ele assim dá uma dicasinha por onde que está errado e o que você tem que fazer né? mas não ainda exatamente o que você tem que fazer talvez mais pra frente essas coisas melhorem e fique ainda mais fácil né? deixa eu ver se ele consegue completar isso aqui vamos ver ó veja só se eu coloco né? se eu coloco aqui um um buraco que é esse underline ele fala aqui olha encontrei um buraco que deveria ser um balance sm msm né? com isso você sabe que a única forma de completar isso é colocando o l aqui né? deixa eu ver as ações aqui peraí attempt to fill hope vamos ver se ele consegue é não não consegue então ele não consegue perceber sozinho que aqui só poderia ser um l né? mas ok a gente tá chegando lá pelo menos ele deu uma dica boa que é qual que é a assinatura que ele tá esperando e com isso você consegue deduzir que só pode ser o l né? coloquei um oi aqui né? só pode ser o l pronto legal então pronto então a gente tem as três funções básicas aqui né? e a gente percebeu que o compilador reclama toda vez que a gente faça algo diferente do que deveria ser né? então ele não permite que a gente faça uma função que implemente algo errado isso impede erros futuros de execução e perfeito né? vamos ver agora se a gente consegue implementar um insert né? vamos chamar insert i né? a gente vai ver que embora usar a programação desenvolvimento guiado pelos tipos te ajude a errar menos nas implementações ela também cria alguns impedimentos né? então o nosso insert assinatura é um a recebe um tipo a que é o elemento que eu vou inserir um i tri a de n né? e retorno i tri a de n eu não sei qual que vai ser a nova profundidade da árvore pode ficar igual a n pode ser um a mais de n né? não sei se vai aumentar ou vai ficar igual então por enquanto vamos trabalhar com isso daqui né? vamos falar olha vai receber um elemento do tipo a essa árvore com profundidade n e vai retornar uma profundidade m vamos antes de continuar a implementação né? vamos colocar aqui um undefined vamos ver quais são os casos que eu tenho né? digamos que eu quero fazer o seguinte olha só eu quero inserir um valor zero por exemplo né? e eu tenho a seguinte árvore eu vou representar de uma forma bem grosseira esse E aqui é de empty tá? não é o nosso E do balance é só pra gente ver a árvore como é que fica então aqui olha eu tenho uma árvore perfeitamente balanceada digamos que eu eu tenho a preferência sempre de inserir a esquerda se for possível né? isso aqui vai gerar a seguinte árvore node E0E 1E 2E3E pronto então ela vai gerar ela tinha uma árvore de profundidade 1 gerou uma árvore de profundidade 2 né? vamos ver esse outro caso aqui node vamos falar vamos falar deixa eu ver E1E 2E 2E 3E 4E mais um aqui então aqui já é um nó de profundidade uma árvore de profundidade 2 né? quando a gente for inserir a gente vai escolher inserir em algum dos lados né? que não aumente a profundidade de preferência e existe esse lado né? que é do lado direito de 2 então eu posso fazer uma coisa assim olha só E1E 2E0E 3E 3E4E isso vai manter a árvore com a profundidade 2 né? então ou seja o segundo caso ele não aumenta a profundidade então ou eu aumento em 1 a profundidade ou eu não aumento a profundidade para implementar essa função o compilador ele vai querer saber quem é M é ele não vai aceitar que o M vai ser qualquer coisa ele tem que saber para saber se as suas operações estão corretas então eu tenho que modelar aqui de alguma forma quais são os casos que eu tenho né? possíveis para tratar eu poderia fazer isso usando um wider né? eu poderia fazer aquela bagunça né? que eu fiz anteriormente pode ser um wider AN ou ASN posso fazer isso aqui mas eu acho melhor para deixar mais bonito vamos criar um tipo novo né? que captura bem isso aqui que a gente quer então vamos chamar de more or equal né? ou seja é mais ou igual vai aumentar em 1 ou não eu vou colocar aquelas assinaturas né? para deixar bem claro olha só ele vai receber uma estrutura que espera um NAT e retorna um tipo quem que é essa estrutura é a nossa árvore né? é a nossa árvore ó porque veja só nossa árvore é um I3AN se eu fizer apenas um I3A ele vai ser uma estrutura que está esperando um NAT para retornar um tipo né? então vai receber um NAT para asterisco e vai retornar um NAT para asterisco tá? ele vai modificar isso aqui para indicar qual que é o valor que eu quero que eu vou ter de profundidade então eu vou modelar como no change quando eu tenho aqui a minha estrutura não vai mudar de tamanho tá? de profundidade então é isso aqui TN e vou colocar a de 1 por exemplo que vai indicar olha minha altura minha profundidade vai aumentar em 1 né? nesse caso eu tenho eu sei que a minha estrutura vai aumentar de tamanho né? com isso aqui eu posso fazer o seguinte olha só aqui deixa eu apagar essa parte aqui o retorno dessa função é um more or e que I3 A N né? então pronto então agora aqui essa assinatura tá modelando exatamente o que eu quero ter de saída o que eu quero ter de saída é uma árvore do tipo A que dependendo do estado atual dela pode ser uma árvore né? que tem a mesma profundidade ou uma árvore que tem um a mais na profundidade né? acho que tá um pouquinho complicado né? como que isso acontece aqui né? vamos pensar deixa eu ver aqui vamos pensar da seguinte maneira olha só é então vamos pensar aqui direitinho como é que como é que seria usado isso daqui fora de uma função né? digamos que a gente vai construir um valor do tipo more or equal tá? então aqui eu poderia ter um no change né? um no change vamos colocar aqui um nc1 pronto um no change vamos usar aquelas árvores que eu já criei no change ah não não posso né? porque é aqui eu tenho que deixa eu ver não tá certo é posso posso sim então aqui eu tô colocando uma árvore veja que o que acontece que esse t na verdade né? é a aplicação parcial do i3 então é um i3 a somente a né? e eu tenho um n em seguida então o t de n forma o i3 a de n eu fiz essa separação aqui pra que fosse possível fazer essa inferência aqui de que um deles esse n é igual a esse n aqui e o outro o s de n é igual a esse n aqui né? então veja só o i2 né? o i2 peraí hum vamos vir aqui pra cima o i2 ele é um i3 integer s z e aqui o que ele tá falando é isso vai ser um more or equal i3 integer s z né? por quê? porque como é no change então significa que esse n é igual a esse n aqui agora se eu fizer um add one ele vai falar ele vai falar peraí agora é um more or equal i3 integer z né? ou seja ele fala o nó que eu tô carregando aqui ele é uma unidade a mais do que o valor natural que eu tô carregando no meu tiro tá? então é um sinalizador pra falar mudou alguma coisa nessa árvore aqui né? então é assim que tá funcionando esse more or equal então vamos pra implementação aqui vamos ver o que que a gente consegue fazer agora né? dado que eu tenho essa informação então o primeiro caso aqui é o nosso ilif né? é o que que eu posso preencher aqui? bom eu tenho um ilif e eu tenho um x então eu vou criar um cara novo né? um inode é ilif de um lado x ilif do outro e e né? porque ela tá equilibrada tá balanceada só que não é isso que eu quero retornar eu quero retornar um more or equal não um i3 bom nesse caso aqui o ilif ele casa com é com não ele não casa com qualquer coisa desculpa ele casa com 0 né? e nesse caso aqui específico eu 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 aumentei em 1 a profundidade da árvore então a árvore original era profundidade 0 então esse n aqui é 0 então como consequência eu tenho que modelar que agora a saída é profundidade 1 então é o ad 1 então a gente coloca aqui ad 1 salva ó perfeito ele só tá reclamando que o paternet não tá sendo atendido pra tudo mas até aí ok né? ele compilou sem problema então agora vamos pro outro caso né? o outro caso já é aquele complicadinho a gente tem LXR né? e uma prova P vamos ver então nesse caso eu tenho que fazer o casamento das provas né? vamos lá vamos fazer um case aqui case P off se for E né? o que que acontece aqui? o nó tá equilibrado tá? perfeito então o que que acontece se o nó tá equilibrado eu vou inserir a esquerda porque eu defini isso né? eu vou sempre pender pra esquerda preferencialmente então eu vou fazer isso daqui peraí isso e aí eu tenho que definir qual que vai ser a nova prova né? se vai ser o P será que vai ser o P? não sei né? na verdade depende do que que vai retornar esse insert I aqui então eu não posso fazer isso diretamente porque primeiro insert I não retorna um I3 pra eu poder colocar aqui no nó da esquerda retorna um more or equal e segundo porque eu não sei qual vai ser o balanceamento eu tenho que saber né? então eu vou fazer o seguinte case insert I XL off né? aí a gente vai ver no change né? ou seja a profundidade do ramo à esquerda não mudou vamos chamar aqui de L' agora eu posso fazer isso agora eu posso afirmar olha é isso aqui que tá acontecendo L' e esse P é a mesma coisa né? porque eu sei que se não mudou a prova também não mudou né? como eu sei que tô no caso E eu sei que aqui no final é um E também né? posso deixar explícito aqui agora se mudou alguma coisa né? digamos que tenha mudado então eu vou colocar isso aqui e ele agora tá pendendo pra esquerda porque veja só se a profundidade de eles estavam equilibrados a profundidade do ramo da esquerda aumentou em 1 então agora ele tá pendendo pra esquerda né? então essa é a primeira regra vamos ver por enquanto vamos ver tem algum erro aqui Conflict definition of ah é desculpa aqui eu tenho que colocar um outro um Y né? pronto então aqui tá reclamando do pattern matching né? pattern matching e pattern matching vamos ver se aqui ah aqui também aqui eu tô retornando um I tree né? e na verdade eu tenho que retornar um more or equal esse caso aqui que nada mudou nada mudou nada mudou né? continua igual esse caso aqui que mudou né? a profundidade aumentou então vamos colocar isso daqui aumentou em 1 né? vamos ver pronto parou de reclamar né? agora a única coisa que ele tá reclamando é pattern matching não é exaustivo mas até aí tudo bem a gente vai cuidar disso agora vamos colocar o caso L agora vamos lá tá pendendo pra esquerda né? antes do L vamos fazer o R acho que o R é mais fácil dado que a gente tá sempre pendendo pra esquerda né? então vamos lá o R caso se ele tá pendendo pra direita eu vou acionar na esquerda né? de novo então vou fazer a mesma coisa então é no change L nesse caso não mudou nada então não mudou nada né? não tenho nenhuma mudança aqui ele continua pendendo pra é na verdade não né? veja só que não tá certo aqui continua pendendo pra direita porque nada mudou agora quando a gente tem que o ramo da esquerda aumentou em uma profundidade veja só nesse momento o que que tava acontecendo? o ramo da direita era maior que o da esquerda em uma unidade porque a prova que a gente tava usando era o R agora quando eu inseri um elemento em L aumentou em uma unidade a profundidade do ramo da esquerda então se eu tenho vamos colocar em números aqui né? se eu tenho que L era igual a M e R era igual a S M e eu aumentei o L em 1 agora eu tenho que os dois estão iguais se os dois estão iguais né? a profundidade em si desse nó não mudou nada porque agora eu atingi o equilíbrio antes de poder aumentar realmente a profundidade desse nó só que agora aqui passa pra E né? então agora aqui o padrão é equilíbrio pronto funcionou agora o último caso né? então legal então vamos lá último caso ele pende pra esquerda se ele pende pra esquerda eu vou mandar pra direita né? é o mais são a ser feito porque eu sei que eu posso colocar na direita na esquerda eu não tenho certeza se tem espaço ainda então vamos lá mesma coisa no change agora é um R' né? se não mudou nada então beleza não mudou nada né? tudo como era antes LX agora R' e continua pendendo pra esquerda agora add1 vai ser o mesmo caso que a gente discutiu agora né? só que é o contrário então agora o L era 1 a mais do que o R eu aumentei em 1 o R então agora os dois tem a mesma profundidade então vamos lá node end time node LXR' e pronto funcionou? olha funcionou né? compilou vamos ver se compila mesmo né? vamos lá cd stack build perfeito né? podemos usar aquele lema do Rask compilou tá certo então pronto então funcionou é legal então agora eu posso fazer uma coisa do tipo vamos testar aqui deixa eu aproveitar esse aqui né? deixa eu trazer esses carinhas aqui pra baixo pronto então eu tenho esses carinhas aqui né? o IT1 então vamos fazer com que o IT2 seja na verdade vou deixar isso aqui comentado insert i2 IT1 né? pronto vamos também adicionar uma instância pra show né? pra gente poder saber né? que tá vamos colocar aqui peraí deriving instance show balance deriving instance show 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 aí tri a n pronto ah é peraí balance tem três argumentos né? mn ó pronto foi foi então vamos lá aqui vão aparecer alguns errinhos né? porque a gente tá reconstruindo isso daqui né? então agora o IT3 vai ser um insert i3 IT2 e aqui o insert i4 IT3 pronto né? vamos ver se aqui tem um ah desculpa tem um porém aqui né? o resultado do insert não é um inode é um more or equal então eu tenho que fazer algum jeito pra tirar esse carinha daqui né? vamos colocar aqui from more né? from more more or equal aqui vai ter um more or aqui tn e vai retornar um IT3 aí complicou né? porque veja só eu não consigo tirar na verdade dessa estrutura tão facilmente né? o ideal é que eu faça alguma coisa como um functor pra ela porque veja só o que acontece vou fingir que eu ia criar essa função né? é legal ela recebe um more or equal tn só que aqui ela vai retornar o IT3 a n ou sn eu vou ter que recair pro wider que é uma estrutura análoga a esse aqui então eu não posso fazer isso aqui tão simples né? vamos criar uma instância de functor pra isso vou tentar né? então vamos lá instance functor more or e que vamos ver aqui more or e que deixa eu ver se é possível fazer isso aqui no change t igual não na verdade não porque as coisas não funcionam desse jeito né? do que a gente gostaria veja o que acontece aqui se eu tentar aplicar isso aqui o insert dentro de um more or equal né? o que vai acontecer é que ele vai criar uma estrutura more equal aminhada né? então tem esse probleminha pra gente converter isso aqui pra uma árvore tá? não é tão trivial assim como a gente gostaria mas a gente pode fazer o seguinte aqui vamos ver uma alternativa peraí vamos fazer o seguinte aqui vamos fazer um case né? t2 seja no change no change t a gente a gente converter isso pra uma função lógico pra não ficar fazendo isso aqui todo instante né? mas vamos implementar aqui primeiro né? só pra ver como que seria então seria basicamente isso aqui né? peraí deixa eu ver se eu fiz certo insert 3 t ele não tá conseguindo casal z com s z deixa eu fechar isso aqui aqui é o more or equal z aqui ele tá esperando i3 a0 z só que o tipo atual é o i3 a0 s z tá ele na verdade já sabe qual que é o tipo de it2 né? então só isso aqui já funciona porque ele sabe o que que é né? não é muito bonito mas ok né? depois a gente vai resolver isso aqui calma é só pra gente brincar um pouquinho né? então nesse caso aqui vamos ver no change t tananã aqui vamos ver ele tá reclamando que é o contrário né? então aqui ele tá falando olha peraí não tá errado isso aqui tem que ser o add one vamos ver se o add one ele funciona ou talvez ele nem consiga né? inferir não ele nem consegue inferir ele tava esperando um an0 ah peraí eu que fiz bobagem aqui né? aqui é um t pronto então vamos ver aqui ele aceitou o add one né? é ok né? ele consegue fazer alguma coisa do tipo vamos mostrar aqui o it1 só pra gente ver então it1 é a if it2 ah ele tem que saber usar o more or equal né? vamos colocar uma instância pra esse também então vamos lá deriving instance show more or e que é peraí falta um argumento né? deixa eu ver ah precisa de um show tn vamos ver aqui ixi aqui vai ser uma complicação vamos criar nossa própria instância acho que é mais fácil instance show more or que tn onde no change qualquer coisa é simplesmente no change e add one qualquer coisa é um add one pronto e aqui ele vai reclamar que 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 show né? show no change qualquer coisa pronto acho que ainda tá faltando alguma coisa aqui eu sinto que não vai ser ainda agora que vai compilar ah não compilou o instinto estava errado né? então vamos ver agora se isso aqui funciona add one beleza ah é perdão faltou sim realmente alguma coisa eu tenho um t aqui eu tenho que fazer um show t né? então vamos lá show t e show t e agora ele vai falar peraí mas eu não sei quem é show t n né? então show t n e aí acho que ele vai cair naquele mesmo caso aqui acho que eu só preciso fazer garantir que eu também sei quem é o show t s n vamos ver ponto parênteses em algum lugar pronto acho que agora vai vai ou não vai vamos tá a gente caiu naqueles casos é casos mais complicados deixa eu ver se eu tirando isso daqui ele resolve tá vamos habilitar essa extensão aqui só pra efeito de calar a boca dele vamos pôr isso aqui é o undecidable instances undecidable instances vamos ver se agora funciona pronto agora funciona tá isso aqui claro parece perigoso né undecidable instance mas nesse caso é seguro porque eu só tô falando olha eu sei o que eu tô fazendo né espero que eu saiba né não sei bom funcionou então aqui ele aparece olha ad1 o it2 ad1 iNode iLeaf 2 iLeaf e equilibrado né vamos ver o it3 uuuh aqui caiu naquele caso né não era bem isso eu quero na verdade um ad1 e aí ele vai dar uma reclamaçãozinha aqui né de novo não consigo casar o z com s e z então aqui é complicadinho né aqui a gente não vai ter muito o que fazer até tem mas eu não quero entrar nisso agora porque vai entrar em outros conceitos um pouquinho avançado pra gente esquecer um pouco esse tipo da profundidade a parte da profundidade da árvore pra restaurar depois e isso vai ficar mais pro final do curso mas aqui já deu pra perceber a dificuldade né em você conseguir usar essa simples função de insert né então eu vou parar esse vídeo por aqui mas ainda não vamos encerrar esse assunto no próximo vídeo eu vou mostrar uma forma da gente converter uma lista de valores pra uma árvore né então uma forma mais prática pra gente criar essa árvore partindo de uma lista de elementos tá usando o insert né então a gente vai usar o insert não vamos parar por aqui agora mas de um jeito que a gente consegue dado o que a gente aprendeu até então né depois lá pro final do curso a gente vai ver uma forma de tentar usar esse insert diretamente a gente ó a gente vai